Buenas, Tauro, do nosso Rio Grande amado, através da estampa do nosso Rio Grande, os piquetes aqui do Chama Viva, quero te fazer um convite, Gurivela, para o nosso programa Talentos da Nossa Terra, que vai ao ar todas as segunda-feira, a partir das 18 horas, pela Rádio Web, estilo gaúcho, fazendo encostada para a gente, Rádio Tempo de Missão e Rádio Sul RS, espero por lá viver, fazemos a live pela Timeline do Solomar Silva e pelo canal de Youtube Talentos da Nossa Terra, espero por lá viver, tchau!